Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. A palavra é uma forma de comunicação muito valiosa, todos nós sabemos. Através dela podemos expor os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, mas muitas vezes utilizamos as palavras de forma indevida para acusar ou para julgar os nossos semelhantes. Quando colocamos as palavras em nossa boca, somos responsáveis pelo que estamos transmitindo. E uma vez dito, temos que arcar com as consequências. Temos que ter muito cuidado quando nos enveredamos em conversas e críticas a outras pessoas. Porque poderemos ser criticados também. Devemos tomar muito cuidado com os chamados papos furados, só para passar tempo. Muitas vezes algo que pensamos não fazer mal nenhum para outra pessoa nos coloca na teia da maledicência e nem percebemos isso. Quantas vezes nos pegamos contando um fato a alguém, mas na maioria das vezes estamos relatando o lado negativo do acontecido e até enfeitamos um pouco mais para ficar mais dramático, só para gerar fofoca. E com isso geramos em nós uma condição vibratória muito ruim, porque estamos apontando os erros alheios e deixando de ver os nossos, que muitas vezes são até piores. Vale muito a pena lembrar que quando nos enveredamos para a maledicência, perdemos as rédeas das nossas palavras. E uma falsa empolgação toma conta de nós. Falsa, porque estamos deixando de nos corrigir, preocupados com a correção do outro. Devemos sempre que estivermos em conversas que nos levem a comentários negativos ou ficar falando mal dos outros, acusadores sobre alguém, tomarmos a postura do bem, não entrando na mesma sintonia dessa conversa. Fale sempre para quem estiver falando mal de alguém que procure a pessoa e resolva-se com ela. Não entre nessa armadilha. Você pode se contaminar e nem perceber. Façamos uma reflexão simples do nosso dia a dia e veremos quantas conversas nos deixam irritados e tomamos para nós as dores do mundo. As dores, é! Pois é vibração negativa. Aquela vibração negativa da maledicência atuando em nossa vida naquela conversa. Mude esse comportamento, procure sempre afastar-se de conversas desse nível e você estará fazendo um bem imensurável a você mesmo, a você mesma. Procure sempre conversas que tragam o aprendizado, o crescimento moral. Fale do bem, do bem que se fez, de tudo que aprendeu. Fale de coisas boas. Busque as boas vibrações em suas palavras e quando for falar de outra pessoa, fale das suas qualidades também. Exprima seus defeitos, mas fale mais das suas qualidades. Ninguém é perfeito. Só assim, além de evitarmos transtornos enormes para nossa vida, e ainda teremos mais paz para nossa consciência. E melhor ainda, não estaremos jogando conversa fora com o que não faz bem para a gente. Lembre-se sempre, viu? Quando você está no meio das conversas, quando vocês estão em uma conversa falando mal de alguém, não esqueça que quando você sai da roda de conversa, você pode virar assunto dela. Pense nisso, tá? Bom dia, um ótimo final de semana. E bora falar bem de todo mundo, né? Falar sobre coisas boas. Porque o sinônimo de amor é amar. Quanto tempo o coração me leva pra saber